O Brasil criou mais de 306 mil empregos com carteira assinada em fevereiro. O resultado representa um aumento de 21,2% em comparação com o mesmo período do ano passado. É o terceiro melhor resultado para fevereiro na série histórica. Ao anunciar os números, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, cobrou do Banco Central a redução das taxas abusivas de juros no Brasil. O ministro repetiu que economistas renomados já cansaram de afirmar. Se os juros fossem menores, seriam criados muito mais empregos. O cuidado que tem que ter é continuar reduzindo a taxa de juros. Até porque o Brasil ainda continua com a segunda maior taxa de juros do mundo. Os juros ainda são muito altos no Brasil. Então, quem tem a responsabilidade de tomar essa decisão, desse montonamento, é planejar a continuidade da redução dos juros. Se quer colaborar para a economia continuar crescendo. Eu falava no ano passado, se a política de redução dos juros tivesse começado antes de que começaram, e tivesse sido mais agressiva, nós podíamos ter chego nos 2 milhões ou mais de 2 milhões de empregos gerados. Portanto, tem a responsabilidade de ter evitado gerar de 400 a 500 mil empregos, pela política irresponsável dos juros altos. Eu queria registrar isso aos colegas da imprensa, por favor, pode colocar em notas garrafais. Nós precisamos chamar a atenção do Banco Central, que eles têm responsabilidade. Se nós vamos continuar no patamar crescendo, gerando empregos, ou se nós vamos ter aquela coisa irresponsável de falar, é preciso parar, porque é isso aqui. Obrigado. Obrigado.